Depois de conseguir disputar a terceira etapa do circuito mundial de surf na praia de Keramas, na costa leste de Bali, Rio Aida, de 19 anos, mostrou por que é considerado a próxima grande esperança da Indonésia no cenário internacional do esporte. O Aida disse estar feliz por ter ganhado o primeiro round, especialmente por estar competindo com Gabriel Medina, campeão mundial. Com sua melhor pontuação, o Aida, que terminou em terceiro no circuito mundial júnior no ano passado, completou uma série de manobras poderosas. Cerca de cinco décadas depois que o surf chegou a Bali através de estrangeiros, o Aida faz parte de uma nova geração de surfistas indonésios, que está deixando sua marca no cenário internacional. John John Flores, havaiano duas vezes campeão mundial, atualmente lidera a competição, seguido pelos brasileiros Ítalo Ferreira e Felipe Toledo, e pelo sul-africano George Smith.